Olá, eu me chamo Yara da Paixão Ferreira, sou professora da Educação Básica e hoje eu vim trazer para vocês uma questão ligada às artes e também a questão do feminismo e da mulher negra na sociedade. Então, eu tenho aqui esse quadro, muito bem feito, que às vezes a gente subestima a criação de uma criança. E esse quadro foi realizado por uma criança de 10 anos e é uma obra de arte. E essa criança é do meu contexto, porque é meu neto, e ele tem um canal que divulga os quadros que ele produz. Então, assim, muitas vezes nós estamos na educação e a gente tem que ter o olhar de perceber as potencialidades do nosso alunado e muitas vezes isso passa despercebido por conteúdos e etc. Então, esse exemplo que eu trago das artes, você pode trabalhar a arte na educação infantil, você pode trabalhar a educação básica num contexto social, porque essa pintura retrata muito bem e ele descreveu para mim que representa a mulher negra. Quando ele fala do turbante, ele fala da beleza que a negra tem ao usar o turbante, tanto é que eu fiquei adepta também, por conta de perceber que existe uma beleza representada da mulher negra, também com uma questão identitária. Ele fala do black, do cabelo crespo, que muitas vezes nós, enquanto mulheres negras, fomos condicionadas a uma beleza europeia de cabelos lisos. E ainda bem que a gente está cada dia mais desconstruindo esses preconceitos e conceitos sobre a questão racial, o etnico-racial. Então, temos aqui os adereços, por exemplo, como brincos. Isso tem uma beleza em narrado. A mulher negra fica muito linda quando ela se empodera da sua beleza, da sua ancestralidade. Passa a ter uma beleza representativa, identitária. E no percurso da nossa vida, a gente vai fazendo ressignificações. É como o Bauman diz que a sociedade não é homogênea, ela é heterogênea. Paulo Freire também traz esse contexto. Arroio também fala muito disso. Da questão da politização das questões identitárias também. Um coletivo. Então, essa pintura eu trouxe aqui para mostrar para vocês como é o colorido que nós usamos, que nós temos uma beleza muito interna, muito identitária. E olha aqui para o quadro, né? Arte produzida por uma criança que já consegue ver esse contexto identitário numa sociedade altamente preconceituosa, como nós temos. E neoliberalista. E também uma sociedade desigual. Onde nós, como educadores, que temos uma consciência politizada, a gente preza pela emancipação do sujeito. A emancipação humana, a emancipação política desse sujeito, da sua participação na sociedade. E não desse sujeito ser os seres ao lado do outro. Porque nós vivemos em comunhão, nós vivemos em coletividade. Então, com muito orgulho que eu apresente esse quadro para vocês. E finalizo aqui com o seguinte pedido. É um pedido. Vamos procurar ver as potencialidades e habilidades que cada um de nossos alunos possui. Porque eles têm. Muitas vezes está escondida no seu interior. Muitas vezes é a não explorada. Então, isso aqui foi uma grande descoberta. Como eu descobri dele, a gente pode descobrir de outras crianças, de outros adultos, de outras pessoas, de outros universos. Obrigada. Estamos juntos.